Os produtores da bacia litorânea ganharam mais oportunidade de acesso ao crédito. Desta forma, os investimentos são voltados à bacia leiteira, por exemplo. O fortalecimento da bovinocultura de leite representa mais oportunidades aos agropecuaristas na planície litorânea do Piauí para assegurar mais avanço ao trabalho dos agropecuaristas, o Programa de Desenvolvimento Territorial, o PRODETER. Portanto, mais crédito oferecido pelo Banco do Nordeste, que na manhã desta quinta-feira lançou o programa na 38ª edição da Exposição Agropecuária de Parnaíba, Expoapa. O Banco do Nordeste, enquanto um banco de fomento, que perima o desenvolvimento do Nordeste, está lançando hoje aqui um programa novo, chamado PRODETER, Programa de Desenvolvimento Territorial, que visa o desenvolvimento econômico daqui da região. Isso com organização, com competitividade, com inovação e com organização. E aí, no contexto do PRODETER, que é esse plano, tem um plano de ação local, que é a questão da planície de Taranha, da bacia leiteira. Hoje estamos aqui entregando um projeto para beneficiar 85, digamos assim, produtores de leite dessa bacia. Na região, 85 produtores serão beneficiados por meio da incorporação de inovações tecnológicas e da participação dos agentes econômicos locais no processo de desenvolvimento. Nós estamos, nessa parceria com o banco, nós, estrategicamente, levamos o banco até a zona rural, isso tem funcionado, fizemos no ano passado com o pessoal do Cacimbão, e assim nós estamos trabalhando, planejando para trabalhar nas outras comunidades rurais de Parnaíba, como, por exemplo, a rancharia, o CEL, né? Enfim, então, isso tem dado diferencial, porque nós levamos o banco até eles, dando esse suporte, a orientação, como é que funciona o crédito, como é que eles vão investir no crédito para a produção rural. Somente no lançamento do PRODETER foram repassados aos produtores mais de 3 milhões de reais para investirem na bovinocultura de leite. A inovação aqui é trazer o lançamento do PRODETER, o Programa de Desenvolvimento Territorial, onde nós identificamos, juntamente com os quatro municípios da Bacília Litorânea, Caraúbas, Cocal, Luiz Correia e Parnaíba, a vocação da atividade de bovinocultura leiteira. Então, é essa atividade que vai ser focada e dado toda atenção no ponto de vista de tecnologia, transferência de conhecimento e o banco entrando com assistência técnica e financiamento. A linha de crédito em si, ela não muda, o que muda é a forma como o mercado é visto e entendido as suas potencialidades para que esse crédito chegue com qualidade, com mais rapidez e atendendo realmente a necessidade do produtor. A condição que eu estava precisando, né, e cheguei a conversar com um amigo, me informaram que quando existia essa possibilidade de a gente conseguir o dinheiro para investir com criação de gado, né, e plantei uns capinhos, fiz uma seca, comprei três vacas e não foi melhor porque o dinheiro era muito pouco, viu. Os investimentos com o Programa de Desenvolvimento Territorial são acessíveis aos produtores que foram visitados para a apresentação das propostas.